Os deputados estaduais Romualdo Júnior e Mauro Sávio foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por suposto superfaturamento na obra do estacionamento da Assembleia Legislativa. E o assunto foi um dos destaques no programa A Notícia de Frente. Só a historinha desse estacionamento. Um projeto básico cursou o valor da obra em 29 milhões e 900 mil. A Assembleia lançou o edital e aí para a escolha da empresa vencedora o órgão optou pelo critério menor preço global. E aí lá em 2013 foi declarada a vencedora da licitação a empresa tirante construtora com o preço global de 29 milhões e 600 mil. Passou um tempinho, porque a obra começou em abril de 2014, aí em janeiro de 2015. Olha aí, Porto, o contrato foi aditivado em mais 6 milhões e 900 mil reais. Os pagamentos foram precedidos por relatórios de medição e esses relatórios de medição não descreviam com precisão quais serviços teriam sido executados. Apenas apontavam um índice percentual para cada um. Em julho de 2015, tem que contar a história para todo mundo entender. Em julho de 2015, uma engenheira contratada pela mesa diretora da Assembleia emitiu um parecer técnico constatando diversas e graves irregularidades na execução. Entre essas irregularidades estavam ausência de boletins de medição, serviços medidos, pagos e não executados, serviços pagos em duplicidade, ausência dos projetos executivos contratados e pagos. E aí chamaram o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que fosse designado lá um corpo técnico para realizar a perícia. O resultado foi o seguinte, o relatório do TCE constatou um dano ao erário no montante de 16 milhões e 700 mil reais. Daí na ação do Ministério Público, Romualdo Júnior e Mauro Sarvi são citados da seguinte maneira, ocupando os cargos de presidente e de primeiro secretário, homologaram a licitação da obra na modalidade de empreitada por preço global, mesmo diante da evidência de que inexistia um verdadeiro projeto básico ou projeto executivo para a construção do estacionamento da Assembleia. Então, esta é a ação do Ministério Público, que encerra da seguinte maneira, no mérito, o promotor lá pede que a sentença determine o ressarcimento integral do dano, ou seja, 16 milhões e 600 mil reais devem ser bloqueados aí dos denunciados pelo Ministério Público. Obrigado. 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 Obrigado.